e aí o sol rapazes seja bem-vindo o canal aqui é o André que tá falando sou de cogrinhas minhas já iniciar esse vídeo e abrir seu like, curte, comenta, compartilhe e se inscreva que hoje é sobre alimentação rapaziada como é que eu faço meu cachorro ficar forte, bonito e muito mais, então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso gigante que vai tá participando desse vídeo aqui, filo brasileiro, pra quem gosta, ama, cuida aí, a raça maravilhosa, certo? Aguarda aí galera que gosta muito, e também sobre essa brutalidade que eu vou virar a tela aqui, eu vou mostrar pra vocês sobre essa brutalidade que chegou pra gente pra testar, tá gente? Pra cães acima de 7 anos, e o Brutus, nosso filo brasileiro, tem 10 anos e 6 meses, tá gente? quase 7 e meia já, e o bichinho tá bruto, viu? Então vou mostrar pra vocês aqui, vou virando a tela e bora lá! Bora lá rapaziada, acabei de virar a tela, tô mostrando pra vocês aqui nosso belo gigante veterano Brutus, filo brasileiro, tá gente? Maravilhoso! Lembrando tá gente, é idoso tá gente? Então todo idosinho aí, merece uma alimentação melhor, merece... Vai fazer xixi não né, o pateto, todo dia não sei, tá caçando água, mas enfim, merece ser bem cuidado, amado, receber mais carinho, então ou seja, o Brutus, gente, por ser um cãozinho grande e forte, então é claro que ele necessita muito de uma proteção ex para as articulações deles, certo? É um cão pesado, uma raça pesada, então necessita de um suplemento específico para ajudar as articulações, certo? E é um cãozinho muito forte, porque exige também uma boa manutenção para a massa muscular, então ou seja, Brutus... É, deixou no vácuo, mas faz parte. Então ou seja, é uma raça maravilhosa, guardião, certo? Vem cá Brutus, vem cá, vem cá, vem cá! Vou mostrar para a galera aqui, ó, a alimentação nova que chegou para você testar, tá Brutus? Você vai testar para a gente, hein? Você e mais uma galerinha aí que recebeu. Então vou virando a tela aqui e mostrar para vocês aqui, rapaziada. Chegou para a gente hoje, tá gente? Essa nova raçãozinha aqui para o Brutus testar, da linha Reserva Supreme, sênior, tá gente? Para todas as raças, muita coisa que ainda não sei o significado, mas algumas coisas eu já consigo já orientar para vocês, certo? Por exemplo, essa linha Soft Croc, eu ainda não sei o significado. Vou dar uma pesquisada no próximo vídeo, vou explicar para vocês sobre mais esse detalhe que é novidade para mim, certo? Então, sênior, mais 7 anos, isso aqui por que, gente? Sênior, cães já mais velhinhos, certo? Já chegou na fase idoso, tá? Considerado já idoso. Então essa hora é a hora da gente pegar uma alimentação ainda melhor para o seu cão, certo? Já saiu do adulto, já pode passar para sênior, tá bom, gente? Cães acima de 7 anos. Então isso aí eu já posso orientar para vocês com total transparência. O sabor dela é frango e arroz, certo? Então já dá para ver com a ração palatável. E antes de outra sequência aqui, eu acabei de ver um detalhe aqui, rapaziada. Acabei de ver o detalhe aqui. Olha que top. Eu trouxe toda uma faca para poder abrir a ração, mas olha que massa. Vem um zíper aqui. Então eu tenho um velcro, então praticamente não vou precisar de usar a faca nessa embalagem. Aí sim, acertei a boa. Aí sim, gostei já desse detalhe. Pelo visto tem um velcro aqui também. Aqui, olha. Tem um velcro aqui para a gente não precisar de cortar e só fechar e conservar 100% a embalagem. Isso é top. Ó, outra coisa também que eu achei interessante também, cara, pelagem bonita e pele saudável. Ômega 3, 6, 5 e biotina. Então já dá para ver, vou aproximar aqui o zoom para vocês verem aqui. Já dá para ver que a raçãozinha vai ajudar para o pelo e para o bruto, certo? Para a pelagem dele, certo? Porque a pelagem dele está intacta, não está caindo pelo. Então tem umas marcas de cirurgia, certo? Que nós fizemos. Então isso é normal mesmo, tá bom, gente? E outros detalhes é questão da idade dele mesmo, tá bom, gente? Então vamos lá. O que ele precisa? Igual eu estava falando aqui, a proteção para as articulação, certo? Vou jogar aqui no meu lado, já no grude aqui. Já está aqui o grudinho, o meu grude. Então, ou seja, proteção para as articulação. O que é isso, André? É glicosanina e cronoglentina, gente. Então isso ajuda na manutenção das articulação. O bruto, ele precisa mesmo, tá, gente? A raça dele precisa muito. Principalmente quem tem o porte grande aí, certo? Então precisa bastante. O porte pequeno também precisa, certo? O cachorro em movimenta, pula, brinca. Então necessita muito dessa manutenção aqui, tá, gente? Então, para todas as raças aí, é importantíssimo fazer uma manutenção das articulação. Ó, saúde intestinal elevada, digestibilidade. Olha, então, filhos especiais, prebiótico, mós, polpa de beterraba, estradiuca. Então isso tudo aqui, gente, vai ajudar na formação das fezes e redução de odores, tá, gente? Ó, o bruto perto de mim, ó, o gruto, como é que fica? O gruto, deixa eu usar ajuda, deixa eu apresentar o vídeo para a galera aqui, ó. Desenvolvimento do cérebro e da visão, DHA, certo? É, provenientes das algas marinhas. Então, para a galera que não sabe, aí, ó, se a rede é extraída das águas marinhas, olha que top, certo? Então, vem um negócio extra bem da hora, gente, para ajudar no desenvolvimento cerebral do cãozinho, certo? Certo, cãozinho mais velhinho, e saúde, longevidade, longevidade, certo? Então, ação de oxidantes, seleno, que ela tá, vitaminas, extrato de romã, que top aí, para ajudar no envelhecimento aí, saudável para o seu cãozinho, certo, gente? 100% satisfação, olha, então, o bruto não testou não, o bruto vai testar, vai ser a primeira vez que ele vai testar essa linha aqui, certo? Então, ou seja, é uma ração que promete muito para a galera aí, o bruto vai fazer um teste aí, vamos ver se o bruto vai aprovar? Vamos, bruto! Olha aqui no grudado de mim, que é o grude, né, bruto? Tá no grude aqui, esses gigantes filobrasileiros, para quem ama e curte, gosta, ama da raça. O bruto, gente, a gente toma muito cuidado com o excesso de alimentação, certo? Então, o bruto, a gente não trabalha, é uma alimentação muito forte e a gente controla bem a alimentação dele, porque é um cão idoso, tá, gente? Se ficar obeso, é risco para ele, não é muito saudável para as articulações, o cachorro fica mais pesado. Então, por exemplo, comparando com o nosso pastor alemão e o Hot Valley, é um cão adulto, então a alimentação deles é o mais foda, certo? Que precisa, porque eles movimentam muito, treinam muito, gastam muita energia, certo? Então, acaba que tem que gastar, tem que alimentar bem, certo? Para o cachorro ficar forte, olha lá mesmo, esbarrou nos cabeletos, querido. Não mexida não, tem? Daqui a pouco nós arrumamos. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Vamos ver se a raçãozinha é palatável? Aqui está falando aqui, olha, mais sabor e conservação, olha que top. Mais sabor, mais conservação. Vamos ver por trás da ração, antes de nós abrir. Vamos ver mais aqui, porque às vezes a galera quer saber mais da reserva superprêmio, sênior, né? Soft croc, sabe? Tem alguma coisa aqui, a toda, os resultados visíveis, até 30 dias. Então, aproveitei a nem ser banho aqui, olha. Aqui está, está vendo a visão, pelagem, está vendo? Saúde, articulação, olha aqui, olha, a identificação aqui. Pera aí, bruxo. Aí, já está... Aí, vai lá e vem cá, vai lá. Banho, bruxo, está precisando do banho. Saúde oral, olha, lá na outra parte, a gente estava explicando, não. Pera aí, deixa eu só desativar o aparato aqui e pronto. Olha, exametação de sódio, certo? Em suas composições, desistibilidade, serviço especiais, pararam, pararam. Ainda não vi o soft croc, ainda não vi. O que que significa soft croc? A luz voltou. Nem precisou de eu ir lá mexer. 26% de proteína, a luz apagou. 26% de proteína, tem mais detalhes da ração aqui, está vendo? Umidade 10%, proteína, extrato etéreo dela é 13, está vendo? Matérias fibrosas. Para a galera ver em mais detalhes e fazer as comparações. Aqui tem o peso, né? Então, por bruxo aí, de 50 a 60 quilos, está vendo? O peso do animal, a média por dia, que vai pegar... 420 gramas, 4.013 quilo-caloria, certo? A energia metabolizada dela é bem alta, então tem que ser monitorado perfeitamente. Então, bruxo, eu vou dar na média aqui, 420 gramas, tá bom, gente? Por quê? Então, vou dividir em duas porções. Peraí, bruxo. Só o bruxo estrapalhando aqui de novo. Vai lá, bruxo, vai lá ver os seus irmãos. Fica vendo eles, ó, lá, lá, a medusa. Ela vai lá para trás dela, vai. Vai, Fim. Aí, ó, focinho todo marrom, ficando na terra. Então, gente, o que a galera quiser seguir também, ó, a reserva, certo? Redes sociais, cabuloso, reserva pet food. Vai lá, segue lá. Tem muitas curiosidades lá, cabulosa lá. Eu fico vendo de vez em quando também. Algumas coisas que é sempre bom. Para a gente aprender mais ainda. Reserva sobre o penicênio. É o alimento indicado para a cães a partir de 7 anos de idade, certo? Aí, tá explicando mais um pouquinho. Alimento para a cães a todos. Eu tava vendo se eu queria achar alguma coisa sobre o softcock. Se é uma coisa aqui orientando a gente o que significa. Mas ainda não achei. Depois eu pesquiso para saber. Até no final do vídeo eu acho que eu descobri. Então, vambora com o que interessa. Vamos ver se o bruxo vai gostar dessa linha aqui. Então, o bruxo vai ser a primeira vez que vai degustar essa ração aqui. Primeira vez que eu cheguei aqui também. Uma novidade de mercado também. Então, acredito que nem todo lugar ainda tem essa ração para venda. Certo? Olha o zíper aqui. É cabuloso, gente. Você tá doido. E aí, como é que eu faço para tirar isso ainda aqui? Ah, olha. Ele tá aqui olhando aqui, o bruxo. Ele tá aqui olhando. Como, filha? Ajuda eu aí. O bruxo tá com fome. A galera quer ver o bruxo comer esse trinoco também. Ó. Vamos ver aqui. Esse zíper vai cabuloso mesmo. Nossa, que dificuldade de fazer um velcro. Esse zíper vai conseguir não. Vou meter a faca estranha aqui. Olha, a copa aqui. Hum. Vamos ver. Cheirosa a ração. Eu tô aqui cheirando, hein? Vamos ver se ela é boa. Tá tampando a câmera aqui, bruxo. Era isso. Vamos experimentar também. É boa. Ó. É boa. Muito boa. Beijar pro bruxo, né? Hum. Nossa, olha. Vamos lá. Vou pegar o canequinho e pegar a ração pro bruxo. Só um momento, gente. Dá um pause aqui. Pronto, rapaziada. Acabei de chegar com o copinho aqui. Esse copinho aqui dá na manhã de cem gramas, tá, gente? Então, o bruxo geralmente eu coloco aqui pra ele três dessas aqui, ó. Vamos ver se ele vai vindo automático. Tô nem chamando, hein, não. Tá vindo aqui de encherido. Vamos ver. Vamos ver. Coloquei mais uma aqui. Vamos ver. Tá velhinho. Tá olhando pra mim. Tá babando, tá babando. Tô vendo que tá babando. Vamos ver. Vou até acender o flash, olha aqui. Entendeu o flash. Nem chamando, ele vem de encherido. Pode comer, bruxo? Pode comer, come tudo. Come. Tá babando, ele tá babando, velho. Tá tadinho pra comer. Tá esperando eu deixar ele comer, tadinho. Tá até babando, olha. Vamos ver se vai ser aprovado, velho. Quero ver como isso que tudo aqui. Vamos ver. Eu vou ser um pouquinho mais abusado. Vou colocar mais uma. Vamos ver se a ração é boa, velho. Se a ração é boa, tem que comer tecnicamente que vai dar 400 gramas, gente. De uma vezada só. Vamos ver se vai dar. Vamos ver. A ração foi boa, velho. Pra latar mesmo. Tem que devorar isso tudo aí, olha. É 4 cuburquinhas, né, Kelly. Dá aproximadamente o mais preciso aí, 450 gramas. Vamos ver se vai devorar isso tem. Em quantos minutinhos você devolta em duas vezes, velho. Isso bem, tem a sentir sabor de frango e arroz, velho. Esse tipo de ração, vai pelo menos melhor que a galinha de combate. Vamos ver. É isso aí. Eu odio o bichão dentro empurrando, enchendo a boca pra comer. Come tudo, mas pra comer. Olha o tamanho desse cachorro, gente. Ele é grande, ele é grande. Olha aqui, ah, são uns 10 quilos. Ela tá em cima da outra vasilha ali, ó. Tá vendo? Se você for ver, ele é muito alto. Ele tem 80 de serneira, gente. Ele é muito alto. Você vê pessoalmente, é um monstro. Idoso, né? Um monstro veterano. Idoso não, um veterano. Certo? É um cachorro muito top. Eu gosto muito dessa raça, certo? A gente vai adquirir mais dessa raça, que a raça é maravilhosa. É um fila brasileiro maravilhoso. Quem gostaria de ter, tem um espaço gigante. Vá. Muita pena de ter um fila brasileiro, certo? Ou até dois, porque é uma proteção, gente, garantida. É uma raça que a gente... É... Que é fora do comum, a paixão que eu tenho com essa raça. Um cachorro muito forte, robusto, grande. É uma raça que chega na média de 60. A 70 quilos, certo? Bem cuidado. O brusco está na faixa de 60 a 55 quilos, né? A gente não deixa passar nesse, a gente controla, certo? A alimentação, por causa da idade dele. Então, o cachorro não pode ficar sob o excesso de peso. Principalmente, é por causa da articulação. A gente tem que proteger as articulação dele. Então, hoje eu coloquei a mais. A baixa de raça é boa mesmo. A gente tem que ser boa. O peixinho tem que comer, mas tem que comer tudo. Certo? Tem que devorar. Se não devorar, é porque a raça não é boa. A água está devorando sem parar. Então, está sendo aprovada. Vai enxerar. Vamos comer, brusco? Quase acapando, gente. Quase acapando. Quem quer ter filo brasileiro, prepara, tá? Quem quer ter filo brasileiro, tem que alimentar muito bem. Então, na média, um filo brasileiro, uma raçãozinha bacana. Ele vai gastar uma média de 800 gramas. Um filo brasileiro adulto. Certo? Para deixar ele top, bonito, forte. Para deixar cachorro magre também, ele vai caçar para ter cachorro mesmo. Devorou, foi tudo. Vamos ver. Vamos ver se a ração passa no teste de verdade mesmo. Já foi por 150 gramas. Vamos ver se vai chegar nos 550 gramas. Olha, para chegar a nível cabuloso. Olha, vai ficar mais um pouquinho aqui, olha. Mais um pouquinho. Vamos ver se vai dar conta. Se a ração vai chegar a nível cabuloso agora. Olha, eu quero ver se ela... Já vi que a ração é bruta. Olha, eu quero ver se ela chega a nível cabuloso agora. Quero ver. Se devorar esse aí, a ração é cabulosa. É cabulosa. Tem que devorar esse aí. Colocar mais uma? Que nível que vai ser, hein? Não, mais uma também já é demais, né? Olha, para você ver, gente. Você está doido. O bichão não para de comer, não. Já está chegando no meio quilo, já. Quais 600 gramas em uma só refeição e está comendo em uma boa. Você está doido, Bruno. Está devorando com muita facilidade. A ração chegou no nível cabuloso. Você está ficando, é doido. Devorou bonito agora. Aí sim, hein? Nível cabuloso, tá? Você está doido. Está aprovado, hein? Está lambendo ainda, vazio ainda. Para não. Está aprovado, gente. Está aprovado, tá, rapaziada? Está aprovado. Está? Olha o bruxo aí. Está aprovado. Olha a raçãozinha. O bichinho comeu de uma boa. Devorou, comeu tudo. Muito palatável. Muito palatável. Quem vai investir na raçãozinha cabulosa, pode investir, tá? Palatável. O bichinho comeu muito bem, tranquilo. Foi aqui, olha. Quatro cuboquinhas dessas. Daquela dali, cada cuboquinha, daquela pequenininha ali, dá na média quatro, cinco cuboquinhas, né? Dá na média de cento e quinze a cento e vinte grama. Só para vocês terem ideia, calcula mais ou menos, olha. Olha, meio quilo, certo? No mínimo, meio quilo, olha. Quinhentos e, deixa eu ver aqui, olha. Quatro, quinze, sessenta, é... Sessenta e cinco. Quais seiscentas gramas que comeu de uma vez? Da verdade, de uma boa. Que safado aqui, olha. Olha. O negócio fica de boa aí agora, esse monstrão. Puxa, tá bonitão desse jeito aí, olha. O Zé manda a ração pro C, aí fica aí desse jeito aí, olha. Não é gigante? Hum? 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 É isso aí, rapaziada, ó. Se for investir, investe em qualidade, certo? Então tá aprovado. A ração é cabulosa. E vamos que vamos. Curte, comente, compartilhe, se inscreva. E até a próxima. Valeu, brutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.